Muito bem, estamos aqui agora com um Doctor. Cara, eu tenho um idêntico a esse, quesetinha, né? A carcaça eu ainda tenho, idêntico. Bom, esse aqui veio do Daniel, lá de Araraquara, a Gagakuagua, pra quem é mais idoso vai lembrar da referência aí, tá? Pra Araraquara, São Paulo. Ele me mandou isso daqui, falou que tinha adquirido esse Doctor, um Super Nintendo e um Gamecube. Aí peguei o Doctor por enquanto pra mexer. Ele me mandou aqui outro item. Não sei se ele me mandou o Gamecube também, ou só o Super Nintendo. Ainda não vi tudo ali na caixa. Bom, o que que ele falou sobre isso daqui? Ele falou que tá apresentando tela preta, né? Aquela tela com riscos estranhos e tudo mais. Vamos ligar aqui. E tela preta. De vez em quando ele aparece aquelas barras verticais, né? Olha lá. Desse jeito. E é isso. É isso que ele tá fazendo. Possíveis problemas. Tia, primeira possibilidade. Riot, segunda possibilidade. Processador, terceira possibilidade. Existe uma quarta possibilidade, claro, que é trilha rompida, o slot ali não dando contato no cartucho, enfim. Porque, ó, vou tirar o cartucho e vou ligar. O sintoma é aquele mesmo. Ó. Um pouquinho mais aqui, na verdade, né? Mas é o sintoma. Então, eu não sei se ele quer que faça o mod AV, mas por enquanto eu não vou mexer nisso, né? Eu vou ver, vou colocar pra funcionar primeiro. E é isso. Caramba! Dá uma olhada na situação da placa. O tanto de fluxo que tem pelo lado de cima da placa. O que que isso significa pra mim, ao meu ponto de vista? Significa que essa placa foi mexida pro lado de baixo, melecada, e vazou pro lado de cima, tá? Porque nós temos marca aqui, que eu não sei te falar o que é, mas parece algo que foi molhado em algum momento. Muito estranho. Muito estranho. Tem alguns, alguns componentes meio oxidados aqui, mas não sei, muito estranho. Vamos olhar. Esse é o outro lado. Muito fluxo. Muito fluxo mesmo. Já tá tudo resinado, mas sei lá. Estranho. Temos umas ressoldas brabas aqui no conector de cartucho. Pode ser esse o problema. Pelo menos eles já estão soquetados, né? Pra testar é mais fácil. É só tirar e testar outro. Mas, primeira coisa, eu vou testar isso daqui, ó. Conector de cartucho. Aqui dentro parece muito bom, mas o lado de baixo ali tá feio. Tá bem feio. Então, é isso aí. Bom, eu peguei aqui, eu tirei o riote de soquete. Os outros parecem estar com os terminais brilhantes, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou verificar tudo. Esse daqui tá com os terminais bem oxidados. Pode ser que o problema seja esse, tá? Então, eu vou dar uma leve lixadinha aqui. Limpar. Jogar o limpa contato, só pra ver se ele funciona. Funcionando, eu vou substituir os soquetes. Bom. Então, dá uma olhadinha. Deu certo fazer a lixinha ali. Vamos ligar aqui. Opa. Tá fora da fonte, assim não dá certo mesmo, né? Ligado. E tamo com o áudio bem chiado. Deixa eu tentar fazer uma... Um ajuste fino aqui. Cadê? Não. O ajuste automático não deu. O áudio tá chiado. Provavelmente. É o cabo RF. Ou aqui. Eu acho que é nessa bobininha que eu tô mexendo aqui, ó. Na verdade, tá até piorando. Deixa eu tentar fechar um pouquinho. Já até perdeu a sintonia, perdeu as cores. Aí, a cor voltou. Só que estamos sem áudio. Deixa eu ver. Uma outra dessas bobinas, talvez. Ou essa bobina aqui, ó. Ah, deu tela preta agora. E tá sem áudio. Eu tô iniciando o jogo, tá sem áudio. Bom. Também não importa se tá sem áudio ou não. Por quê? Porque o Evandro quer que faça a Vmode. Detalhe. Não é o tia, tá? Eu coloquei outros dois tias meus aqui. E... Mesma situação. E os outros eu sei que estão funcionando perfeitamente. Então, nós temos um problema ou aqui no RF. Eu bati ali no RF e ele até saiu da sintonia. Temos um problema aqui nas bobinas. Ou nessa bobininha aqui, talvez, que é do áudio. Não sei. Mas, como eu vou fazer um mod a V aqui, não importa também. Porque eu vou puxar o sinal direto do T e amplificar com o capacitor, né? Então, é isso. Vamos fazer um mod a V bonitinho aqui também. Já voltamos. Vamos. Música Música Bom, vamos lá Então, troquei os 3 soquetes, tá E fiz o mod a ver aqui Tirei a transcodificação, pau M Coloquei um cristal NTSC Tá, e aqui eu puxei O áudio e o vídeo Daqui do transistor Beleza, e eu fiz Nesse esqueminha diferente aqui Um jack aqui na placa Por que que eu fiz assim? Pra ficar mais fácil Eu poderia ter feito daquele jeito P3 Mas nesse caso aqui eu vou usar esse cabo Então Ficou bem alocadinho aqui Se precisar tirar é só tirar Eu ainda vou colocar uma gotinha de cola quente em cada um Pra não correr o risco nenhum de escapar Isso, mas não vai escapar de qualquer forma Então, ligado aqui Tá lá, tá com áudio Música 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 Tá tudo bonitinho Perfeitinho Tá Vamos colocar outro jogo Vamos colocar O target practice aqui Que eu tava usando antes Tá lá Com áudio muito bom Fechou Com o NTSC agora eu tô um pouquinho melhor Antes no Pau M a imagem tava ainda mais lavada O doctor tem essa característica de imagem um pouquinho mais escura Um pouquinho Mas isso é por conta do doctor De qualquer forma A imagem está extremamente nítida Sem nenhum borrão Palado nenhum Tá Olha só Não tem borrão É um AV Extremamente simples E Extremamente eficaz Tá Funciona desse jeito aqui na TV Funciona em TV de LCD Talvez numa TV de LCD Plasma LED Talvez fosse interessante colocar um trimmer Um Trimpote aqui Mas Talvez fosse interessante Eu acho que não vai ser não Porque senão a imagem ficaria ainda muito mais escura Acontece só na Que de LED ela vai ficar um pouco mais Mais clarinha Um pouco mais bonita Né Deixa eu só ver aqui Se a minha TV Tá em Tá É isso Agora colocar esse aqui dentro da carcaça E Temos mais um Bom Montadinho aqui então Limpinho É isso Foi um modelo desse O primeiro videogame que eu abri pra mexer É Eu devia ter o que Uns 13 ou 14 anos Abri Porque Tava com Muita interferência No RF E E com um pouco de conhecimento Que eu tinha das aulas de física Da escola Eu mexi Nas bobinas E consegui Fazer a sintonia fina Através das bobinas Que fica Aqui Mexi nessas pequenas bobinas aqui Um pouquinho de Aula de física Foi o suficiente Mas foi uma manutenção Manutenção prática Né Enfim Vamos testar aqui Tá lá Tá com áudio E é isso Então Show de bola Esses aqui foram todos os componentes removidos Três Picotados Soquetes O cristal AOM A transcodificação O módulo RF Três componentezinhos aqui pra fazer o mod AV Dois pro vídeo Um pro áudio E é isso Valeu